O YouTube aí diz que é coisa de otário achar que a lei Ferrari vai acabar. Cara, assim, todo mundo sabe que a lei Ferrari não vai acabar, gente. Eles estão querendo alterar a lei Ferrari. A lei Ferrari não vai deixar de existir. Essa pessoa, eu sei até de quem você tá falando já, mas essa pessoa já mostrou inúmeras vezes que não é parâmetro pra nada, entendeu? Não é parâmetro pra nada, gente. Não é, entendeu? Não é parâmetro. Essa mesma pessoa anunciou a Volts como se fosse a melhor marca de moto por um tempo enorme. E essa mesma empresa agora, eu já mostrei vídeo pra vocês, que ela tá em processo de decadência lá em Manaus. Tem inúmeros vídeos na internet mostrando vários relatos na internet que comprovam tudo que a galera vem falando no YouTube. Então, o cara que se dispõe a fazer um vídeo pra tentar sufar o hype é um cara que, de longe, não tem a relevância que ele acha que ele tem. Releva, gente. Releva. O que que tá sendo discutido na realidade? A lei Ferrari, ela tá sendo discutida pra ter uma alteração nela, porque alguns componentes dela, alguns dispositivos, vamos dizer assim, né? Algumas vertentes dentro dela não condizem mais com a realidade que vivemos hoje. E o cara que fez o parlamentar na época, o Renato, não sei o quê. Renato, que chama a lei Ferrari? Pô, pelo amor de Deus, o cara era concessionário Volkswagen. Mais uma vez, se você tá querendo comprar a sua moto, pelo amor de Deus, ó, corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Então assim, velho, não vai acabar. Se você tá pensando que vai acabar a lei Ferrari, ela não vai acabar. Eles estão alterando ela, pra que ela passe por alterações. Uma das alterações é abrir o livre mercado, né? Para que as concessionárias não fiquem presas contratualmente a uma única só empresa, beleza? O que isso vai acarretar no futuro? O ágio vai diminuir, meus amigos. Porque vai ter que ter dinâmica. Imagina várias empresas da sua cidade podendo vender Honda. Você tá entendendo? Não vai ter esse protecionismo mais, Não vai ter esse negócio de que dentro de tal raio da cidade pode ter uma loja só. Não. Todas ali vão poder vender inúmeras. Multimarca. Uma multimarca que seja, vai poder vender Yamaha, Suzuki, enfim. Vai poder vender o que quiser. Sabe um lugar que tem esse modelo de negócio? A Índia. A Índia desse jeito. O cara tem uma oficina lá, ele pode abrir um ponto ali e acabou. Ele quer vender moto, ele vai, pega ali, paga a taxa dele ali e dane-se, entendeu? Ele abre e vende. A lei Ferrari, ela não vai acabar. Ela não vai acabar. O cara que fala isso, esse criador de conteúdo que fala isso, Ele tá tentando alimentar o ponto narrativo que ele tá querendo passar no vídeo em questão. Entendeu, gente? E outra, esse mesmo canal que vocês estão falando, Vocês nem me citaram o nome, eu já sei de quem que é. Ele não tem um terço da relevância, assim, que ele pensa que ele tem. Então deixa, deixa o cara falar, entendeu? Deixa o cara falar, velho. Já erraram, já errou sobre a Royal Info inúmeras vezes. Já praticamente ele mandou embora o CEO da Royal aqui no Brasil. Você entendeu? Ele mesmo fica passando fonte errada pros outros, levando, induzindo outros criadores de conteúdo ao erro. Esse cara não tem moral nenhuma, entendeu? Deixa o cara falar, deixa, deixa, deixa. Ó, sabe que tem um ditado que fala assim, Nada fala mais alto que o som do silêncio. Deixa o cara, deixa. Ele, a patotinha dele ali, pensa que eles são os detentores da verdade. São os formadores de opinião, são os carapá, tá ligado? Mas na realidade, eles são mais um na multidão que nem a gente, velho. Só que a diferença é que nós, nós ainda sabemos ponderar e não queremos desmerecer ninguém pra crescer o canal em algum... Mano, eles se atacam. Eles não são unidos. Eles não vão, sei o que... Cara, é um fazendo vídeo e um atacando o outro, velho. Então deixa, a lei Ferrari, ela, essa alteração da lei Ferrari vai trazer muitos benefícios pra nós. Muitos benefícios. Essa alteração. Se for passada adiante. Mas não pense que eles estão fazendo isso pensando na gente, tá? Alguém vai ganhar com isso daí. Algum órgão ou então algum setor da economia vai ser beneficiado em primeira fase e por último será a população. Não pense que essa alteração vai ser pra beneficiar o consumidor de primeiro caso. Não. Eles estão vendo, gente. Ó, não tem crédito no mercado. As vendas, esse ano, acredito eu, que não serão no mesmo volume que foi em 2022 e muito menos em 2023. Esse ano, a tendência é ser menor. Porque, gente, não tem crédito na praça. Olha o tanto de pessoas endividadas que tem no Brasil hoje. Então os bancos, eles sabem disso. Eles estão jogando a taxa lá em cima. São poucas as pessoas que vão financiar uma moto e vai aceitar pagar uma taxa abusiva. Então, cara, esse mesmo criador de conteúdo que fala isso pra você, filtre bem. Eu não vou falar nada. Sabe o que você faz? Assiste cinco vídeos. E veja a narrativa. Quando o cara é muito eu, 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 eu. Não porque eu, não porque eu fiz, não porque eu não sei o quê. Pô, não sei. Gente, pelo amor de Deus. A sua bíblia precede a queda. Ó, dois beijos. Deixa o cara falar. Ninguém nunca... Posso gravar aqui. Ninguém nunca falou que é o fim da lei Ferrari. Entendeu? A única coisa que a gente viu e que a gente passou é que irá ter uma alteração, se for passada adiante. Uma alteração na lei Ferrari que vai beneficiar a gente no futuro e, consequentemente, isso vai afetar o ágio em primeira instância. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Mas, vamos ver, né? Vamos ver. É isso. O que é exatamente essa lei Ferrari? A lei Ferrari... Eu vou dar um resumo. A lei Ferrari, ela... Ela dá liberdade de precificação pro lojista. É basicamente isso. E também ela não permite que abra mais lojas da mesma bandeira dentro de um raio, certo, ali, de proximidade pra não ficar uma aglomerada em cima da outra. Entendeu? Por quê? Caralho, a concessionária no Volkswagen, meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Aí, fácil, né? Aí, até marimbundo faz mesmo, né, meu amigo? Porra. É, ele tem razão. A lei Ferrari só vai acabar no papel, na realidade, acho que não muda nada. Não, não acredito nisso, não, Gizmar. Acredito nisso, não. Vai mudar. Tem que ser good vibes, meu amigo. Pô, a gente só se lasca no Brasil, pelo menos, quando vê uma luzinha no fim do túnel. Aí, a gente tem que acreditar, né? As montadoras subiram muito a margem de lucro. Derrubaram a lei Ferrari e tiraram o ágio das revendas. Exatamente. O que iria diminuir o preço e garantir um alto lucro. Exatamente. Reduzir o preço. Isso é Ferrari a revendedora. Rapaz. Exatamente, velho. Agora, o cara falou assim, não, é o fim da lei Ferrari. Ninguém falou isso, gente. Ninguém falou isso. Que é o fim da lei Ferrari. Pelo amor de... E o cara que falou isso, pelo amor de Deus. Você vai me desculpar aqui se você realmente falou isso. Falou que é o fim? Não. Todo mundo sabe. Eu fiz vídeo pra vocês falando a respeito que os caras estão debatendo pra alteração da lei. Ninguém nunca falou que é o fim da lei Ferrari. Não. Se for alterado e realmente fizerem o que estão querendo fazer, acabou a mamata, meu amigo. Acabou a mamata. Ó. Delicinho. Eu tô triste? Eu quero é que se lasque. Eu quero ver o mar pegando fogo e eu comendo peixe frito, meu amigo. Eu quero que se lasque. Boa noite, Isis. Boa noite, Isis. Essa lei é uma boa pra Honda e Yamaha que deixam os concessionários praticarem o preço abusivo e conseguem chegar mais um com sua servidade, cara. Você entendeu? Imagina um lugar onde que essa lei for alterada e eles tiram esse protecionismo e essa exclusividade. Acabou, velho. Imagina na sua cidade ter duas revendedoras Honda. Só um exemplo. Só um exemplo, tá? Falando bem por cima mesmo, assim. Duas revendedoras Yamaha. Uma em cada extremo na cidade. Velho, vai ser uma briga de facão. Qual das duas vai vender? Mano, imagina. Tá doido. É lógico que vai ter ali os requisitos, né? Pra não vender a anarquia, porque você sabe como é que é, né? Vendedor que ferrou a população por anos com essa lei. Agora serão jogados para os leões para garantir que as montadoras tenham altíssimos lucros. Não existe almoço grátis. Cara, pior de tudo. Pior de tudo, sabe o que que é? Pior de tudo, pra eles, né? Pra nós, não. As concessionárias lucraram em cima dos vendedores, né? O cara vendendo, passando os outros pra trás, beleza. Agora, com essa dinâmica, né? De poder abrir mais lojas e a possibilidade de venda direta de fábrica, vai arrebentar os lojistas no quesito ali de lucro, né? Porque os caras estão acostumados a ter uma lucratividade aqui, meu amigo. A lucratividade dos caras está aqui em cima. Se aprovar esse projeto e realmente for alterado, acabou a mamata, meu filho. Não existe essa que acabou a lei ferraria, vai ter a sua alteração e vai acabar a mamata. É diferente.